Boa noite galera, estamos aqui no 15º dia de confinamento, da quarentena, a situação não é boa, no dia 17 de março o governador decretou que as aulas estariam canceladas até o dia 3 de abril, no caso seria amanhã a volta as aulas e infelizmente essa pandemia se agravou no Brasil todo, não só no Rio Grande do Sul e as aulas estão remarcadas para recomeçar lá no dia 1º de maio, 1º de maio é feriado, provavelmente em maio, até o dia 30 de abril a gente está a aula cancelada, mas eu peço a vocês que fiquem em casa, tenham cuidado, sigam as regras, estava observando agora na televisão que muita gente está usando errado a máscara, está se contaminando ao sair na rua, até no corrimão dos apartamentos, dos edifícios, descer as escadarias, a contaminação, o sapato, enfim, então preste muita atenção porque a coisa não está fácil, está difícil e os próximos dias serão cruciais para a própria resistência da humanidade sem ser trágico, sendo trágico, então fiquem em casa e aproveitem esses dias de quarentena, coloquem as leituras em dia, olhem um filme bastante, entram na internet quem tem, para que esse vírus não se espalhe mais do que já está se espalhando. Fiquem com Deus, uma boa noite a todos, não esqueçam de curtir o meu canal, se inscrever, tchau, até a próxima.